Pessoal, alguns comentários de alguns, eu não diria serviço de inteligência porque serviço de inteligência requer uma formação e como alguém que passou numa escola de inteligência não vou faltar com respeito a minha própria inteligência chamar esses miúdos, são miúdos mesmo, pequenos acrobatas estão a vir aqui na minha página a dizer que eu podia em vez de estar a incentivar as pessoas, os jovens a saírem em ruas, eu devia estar ali em Angola como se eu saís da Angola e nunca, como se eu fosse alguém que falo e não faço. Pessoal, eu vou falar para os jovens mais jovens, 16, 17 anos, porque quando vocês vão vendo as imagens, os jovens que estão a resistir a polícia com pedras no Senegal, tem miúdos de 14, 16 anos, não tem 30, 40 anos. Jovens, eu vou mostrar as minhas imagens, é o Urbano Gaspar, no terreno em Angola, a manifestar em Angola a resistir a polícia, vocês vão ver. Lá nos colégios apagaram os preços limitados, que eles próprios são donos disso, tem que acabar isso, e nós vamos mostrar mais uma vez, que nós, os jovens de agora, estamos a usar a cabeça, nós não fizemos coisas injustas, vamos mostrar o que eles não souberam fazer durante muito tempo. Ok? E que não queremos salveja! 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 Nós estamos cansados de viver assim. Estamos cansados de viver para a morte. Eu estou dirigindo para os senhores a dizer, por favor, retire-se desse lado. É uma ordem. Toda ordem deve estar plasmada na Constituição. Estou a meter barra no polícia! Jovens! Eu era jovem! Tinha vinte e poucos anos! Não tinha trinta anos ali! Ou eu vou ser o papoito! Ou o jupá! Vou ser o papoito! Jovens, esses são crianças! Estavam no terreno! E vou dizer-vos aqui, vocês ficam bem! Eu vou... Vai chegar o momento que eu vou descer como... E não vou descer como passaporte... Nem a... Não vou descer como passaporte estrangeiro! Vou descer como passaporte angulano! Você vai ver! Vou fazer a mesma coisa que eu estou a fazer ali! Mas dessa vez vai ser diferente! Eu vou entrar! Ok? Mas primeiro, aqui a BEC! Internexion! Todo mundo vai dizer! O grande atriz está a entrar! Eu vou entrar! Eu vou levar o povo à rua! Você está a passar no Senegal! Eu vou levar o povo à rua! Vocês vão ver! Pessoal! Eu vou levar! E self-defense! Pronto para o embate! Pronto para o embate! A comunidade internacional, o mundo vai ver! Não sei! Vou entrar! E você... Quando? Os senhores não querem obedecer o que eu estou a dizer? Não, eles estão a estar homens! Minus! Não quero obedecer o que eu estou a dizer! Eu não obedeço a lei justa! Ah, tá! Ok! Algembra esse senhor! Leva para o cara! O primeiro! Leva! Algembra! Não pode ir! Não pode ir! Naquele tempo eu já estou a falar filosofia do direito! Eu só obedeço a lei justa! O senhor não quer obedecer! Eu só obedeço a lei justa! Não está na Constituição, não obedece! Ele vai falar! Ele vai falar! É a tropa de choque, miúdos! Não brinca! Naquele tempo vão... O Nita está onde falava! Vão nos matar! Vem matar! Vem matar! Jovens! Não se deixam enganar! Há 20 anos já nos falavam isso! Saímos à rua! Afrontamos! Hoje vocês estão a manifestar! Porque saímos à rua! Só que naquele tempo não estávamos ainda! Está a ver? Não éramos... Agora vocês são a maioria! Os tempos mudaram! Vocês são... Esses mesmos que nos prenderam estão com raiva desses gatunos que eles andaram a prender esses aqui! Porque estão a sofrer as mesmas... As mesmas que? Os sobrinhos, os filhos de 20 anos já estão na oficina superior! Eles que nos prendiam antes! Estão ali! Também agora estão do nosso lado! Então... Jovens! Eu só obedeço! Estou da barra! Estou ali para a barra! Qual é a oficina superior? Qual é a lei do João Loureiro? Qual é a lei do José Eduardo? Estou a meter barra! Eu urbano! Estou lá também! E naquele tempo eu já estou a falar! Já estou a falar para vocês! Que... Trave a consciência naquele tempo! Naquele tempo! Já tem a consciência crítica! Está a ver? Por isso que eu digo sempre! Olha quando fui na França! Quando vim aqui na França! Na Franchu! Eu já tinha! Ok! Já era uma pessoa cultivada! Os meus ancestrais já me cultivaram! Antes mesmo de chegar para a terra! No vento da minha mãe! Ok! Então quem te protege! Quem te caga! Quem te trabalha! Engana Zamba! Vocês viram o vídeo? No primeiro vídeo não viram o Isidro todos? Hoje estamos aqui todos! Estão a pensar porque estamos a fugir! Não! Estávamos lá! Estávamos lá! Nós somos da linha de frente! Então não fala porque nós estamos! Não! Nós se vim te falar! Fala Nais! Nossos pais! Nossos mais velhos! Estavam aqui! Vamos fazer como ele! Isidro Fortunato! Aquele é o Adolfo Campo! Viram o Adolfo Campo! Está aí! Sai ser Dream Team! O Team é pesado! Nós! Só que naquele tempo! É aquela! Agora aqui! Bel também vai levar! E dessa vez é o golpe final! Não vamos admitir! Vamos sacudir esse gajo! Conforme estão sacudindo esse gajo! Vamos sacudir esse gajo! Então! Ah bom! Vamos! Vamos que vamos! Então não vem aqui falar porque não está a falar ali na França! Eu estou a falar mesmo aqui! Estou a falar aqui! Porque já falei ali! Eu quando chegar ali! Você não vai se... Você não vai se... Você nem me cocô vai fazer! Para que fique bem claro! Porque esses que estão a vir aqui dizer que... Eu estou a falar porque estou aqui! Na verdade não passam de... Desinformadores! Eles querem incentivar-vos! Vocês a viverem... Eternamente como escravos! Eu vou dizer! Não aceitem isso! Jovens! Sobretudo jovens! Porque é que eu estou a dizer isso! E vou dizer aqui! Tem até alguns que são simpatizantes da UNITA! E eu não duvido que devem ter até também ali! Algumas... Algumas contas falsas! De alguns deputados! Que ainda comem as benesses desses ladrões do MPLA! Jovens! Quando nós saíamos em ruas! E eu vou chamar aqui a deputada Mihaela Webba! Mihaela Webba! Vem você me desmentir! Que nós não saíamos em ruas! Que vocês os da UNITA! Não estou a falar! Adalberto não era presidente da UNITA! Adalberto era diretor da Rádio Despertar! Nem sonhava em ser presidente da UNITA! Ok? Mihaela Webba vem me desmentir! Vem me desmentir! Vem me desmentir isso! Que naquele tempo a UNITA já nos dizia a mesma coisa que está a dizer hoje! De que se você sair em rua o MPLA vai nos matar! Nós naquele tempo decidimos ir em ruas! Com morte ou não! Vão nos matar! Tá bom! Vamos sair em rua! Desafiamos o elefante! O pseudo elefante que não era elefante nenhum! Saímos aí em ruas! Porque tínhamos a consciência que tinha uma constituição! Era assim que nós aprendíamos! As liamos! Fez embora! Os pseudo dos professores! Uns burros! Liam uma coisa mas compreendiam a outra! Não conseguiam aplicar! Todo mundo! Deputados da UNITA! Eu não estou a ouvir falar! Deputados da UNITA falaram isso na nossa cara! Vão vos matar! Não vão às ruas! A Rádio Despertar não pode mentir! A Rádio Despertar deve ter essa gravação! Eu fui a pessoa que reportei! Estava lá no Largo da Independência! Ainda estavam a prender outra pessoa que estava a ser presa! É a Cota Elsa! A mãe do falecido Aksa Nigga! Eu é que reportei na Rádio Despertar! Eu estava lá no terreno! Então! Antes de vir a bolsa as bocas! Dizer que vem nos comandar aqui em Luanda! Esses sabem! Esses sabem! Que é verdade! Gostou a dizer é verdade! Jovens! Não se deixam enganar! Desde há quase 20 anos! Já nos diziam a mesma coisa! Não saem à rua! O Quempela vai tirar os canhões! Hoje vocês estão na merda! Os nossos filhos estão a viver na merda! Jovens! Eu posso chamar aqui a Dream Team! Estou a falar Dream Team! Não é lá que vieram depois não! Ok! Vou falar! Chama Mbaza! Chama... Como é? O gerro até do David Mendes! Um homem do Quasanorte! Um homem do Quasanorte! Como é? Não me vem agora o nome! Há pouco tempo quando eu estava a caminhar! Saí a treinar! Lembrei-me do nome dele! Mas acho que vou me lembrar do nome dele! Ok! E então! Pessoal! O único jovem da UNITA naquele tempo que tinha o Luamba! Até nós... Muitos eram certos que o Luamba eram partidários! Nós não tínhamos partido nenhum! Nós éramos apenas um grupo de estudantes! Jovens estudantes! Que não tínhamos afiliação partidária nenhuma! E o Luamba declarava que tinha militância na UNITA! Então! Quando vão dizer que não vem aqui... Jovens! Esses são desinformadores! O que está se a passar no Senegal! Vou dizer! Não são jovens! Não são mais velhos de 40 anos! É mentira! Não são da nossa idade! São da vossa idade jovens! Nós quando saímos da rua! Tínhamos vinte e poucos anos! Não tínhamos trinta anos! Esse é o vosso tempo! Eles têm medo! Está a ver! Porque está que é sério! Viram as imagens! Nunca viram assim! Formiga! Viram as imagens! Viram a contundência da informação! Estão com medo! Olha! Vou dizer-vos vocês! João Lourenço! João Lourenço! Não fica com medo! Não tenha medo! Sabe o que é que você faz? Deixa só o poder! Que você roubou! Pela gatunice! E vocês que ainda servem o João Lourenço! Vocês têm saída! Estamos a pedir que se reponha o quadro normal! Legal! Não se deve tomar o poder pela via da força! Os jovens vão sair à rua! Pode demorar! Não vai demorar! Não vai tardar! O João Lourenço não vai acabar esse mandato! Não vai! Nem vai chegar! Não vai durar dois, três meses! Não vai durar! Vamos continuar a preparar! A trabalhar a consciência dos jovens! Olha! Naquele tempo! Éramos poucos! Hoje! O passado das sociedades africanas! Em cada dez anos duplica! Tá? Em cada dez anos duplica! Então! Vocês hoje são a maioria! Eles já têm medo! E depois não! A juventude hoje! Nós do nosso tempo temos arte! Temos arte! Temos arte! Temos serviço militar! Temos... Temos tudo! E eles estão cansados! São velhos! Eles sabem que não vão aguentar! Essa polícia não vai aguentar! A pancada! Até no concurso de tiro perderam! Jovens! Atendem! Eles estão a tentar desinformar! A informação aqui é uma! A ordem aqui é uma! Vamos preparar! Jovens! É sair à rua! Eu quando estou a falar! Estou a falar aqui enquanto pai! Porque eu tenho sobrinhos que estão ali! Tenho filho que estão aí! Em Angola! Estou a falar! Eu podia me calar! Porque às vezes eu venho falar aqui! Sabe? Quando nós estávamos em Angola! Saíamos! Esses que estavam a falar! Vem falar! Que não estavam lá! E nós estávamos lá no terreno! Agora estávamos aqui! Estava a falar! Vem aqui! Eu vou voltar! Ele não vai sair à rua! Vai se encolher! Está percebendo? É tudo uma tendência a desinformar! Jovens! O futuro da Angola está nas vossas mãos! Viram no Senegal? O homem que... 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 Que o Maquiçal! Essa! Que eu não quero sair agora com pedra! Com a poeira da rua! Também passou pela mesma coisa! O Ablulawad! O Ad não queria sair! O povo saiu à rua! O Yanamar! Uma sozinha de Yanamar! Naquele tempo! E eu naquele tempo! Eu falo! Saíram à rua! Eles saíram! Sacudiram nas ruas! Maquiçal também está passando nas ruas! Eles estão... O MPLista! Os Maquiçal! Tem medo! E tem ainda alguns cachecos! Burros! Vocês! Que vão... Vocês vão pagar pela fúria do povo! Esses jovens! Estão com raiva! Para não falar os oficiais superiores! Ei! Deixa! Eu até te falo! Pai! Calma! Não pode ser! Não! 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 Violentou a Constituição da República, tem violentado os nossos manifestantes. Ou seja, o direito à manifestação é um direito garantido à Constituição da Angola. A polícia vem, bate. Acabou, jovem. Não vão para as ruas para levar pancada. Eu, naquele tempo, carbono, terra que seja leve, quando eu saí da Angola, eu disse no carbono, se for para ir para a rua, para a pancada, eu voltei em casa, não quero. Vamos para as ruas, vamos entrar pancada. Nós, naquele tempo, já tínhamos rudo, já éramos bons de pancada, já tínhamos pancada, já tínhamos surra, e estávamos frescos, ok? Eu e o Caron falamos, minha mulher, também não queremos mais errar para a pancada. Aqui é pancada, é soco, vamos à pancada. Self-defense, Malcolm X. Só que havia algumas pessoas lá no grupo, em que os pais também participaram da roubalheira. E eles tinham medo, porque se passa uma revolução, sabe o que vai acontecer? O povo vai pegar, quem são as pessoas que mais roubam, que têm propriedade nesse país? São os gatunos do MPLA. E quando você vai ver que o pai também, daquele que está lá, que está falando, está manifestando, também roubou, também é gatuno, ele nunca trabalhou, ele vive também da roubalheira, que o pai roubou. Ele nunca era o que nós participamos, falamos de quê? Self-defense, ou seja, nunca era o que nós metemos na política de Malcolm X, queriam nos falar que temos como Mandela, Luther King, Deus vem nos ajudar. É mentira. Esses também têm os interesses difusos. É mentira, jovens. autótonos, ok? Donos desse país, vocês, a segurança, a liberdade deste país está nas nossas mãos, nas vossas mãos. Nós hoje temos 40 e pouco, eu estou com 42 anos. Estou velho. No Senegal, eu não é mais velho de 40 anos que foi na rua. São jovens. Naquele tempo, quando a mesma rua, eram jovens. Esses velhos, naquele tempo, Vem desmentir que eu estou a... Vem aqui falar que eu estou a mentir. Vocês não falavam que vão nos matar? Não falavam que vocês estão a querer falar isso nos jovens? Olha, quase 20 anos. Jovem, não aceitam. Não aceitam. Preparem-se. Vamos às ruas. Quando chegarem às ruas, a polícia deu o purete, ele recebe o purete. A polícia deu a arma, a pina, a arma, e dá-lhe também. Self-defense. Self-defense. Nós somos a maioria. Vista como é que eles eram. Num vai, só tem 45 balas. Quando dá uma, vocês são um milhão. Ele pegar, lhe martelar com pedra, até lá no último bandido. Apanhar até o último bandido. A força do povo. O povo é soberano. Não me falei do Irã. O Irã, o Irã. Qual é que é? Americanos. Americanos que? Americanos não conseguiam entrar. A força do povo. Jovens, eles têm medo porque eles sabem a força do povo. Aqui já não é outra coisa. Vocês já me viram aqui? Eu vi porque eu me ameaçaram. Eu não viam falar essas merdas. Porque eu percebo quantas vezes eu recebo ameaças. Isso para mim não é nada. Porque eles estão com medo. Porque eles sabem que a juventude está lúcida. Hoje os angolanos estão a falar. E quando o povo perdeu, você não pode dizer assim, não tenta afrontar alguém que perdeu o medo da morte. É perigoso. O povo angolano perdeu o medo. Vocês não têm nada a perder. Vamos morrer de uma maneira ou outra. Estamos a morrer com fome. É mil vezes morrer lutando. Porque senão eles vão nos massacrar. Vão nos massacrar pela fome, pela falta de saúde. Estão a saquear todo o país. Ok? Repito e digo, Adalberto falhou em não dar o apito para dizer, povo, o voto não é da UNITA. O voto, ok? É vosso. Defenda o voto. E pode fazer até agora. Conforme ele disse, vem fazer correção, Adalberto. Vem fazer correção, dizer, nós não excluímos a saída das ruas. Vem clarificar. Porque o povo está dizendo, não falam para não sair, porque não a UNITA que protejou. Os amigos que estão a dizer, lá vou simpatizando. Alguns que também comem lá no parlamento. Estão a comer dos lexos. que têm medo de perder os lexos. As benesses. Vem clarificar o povo. O povo vai sair à rua. E vocês, se o povo sair à rua sem orientação, vocês correm o risco também de serem postos de lado. Não brinca. É uma nova classe que está a vir. E esses não vão sacrificar suas vidas. Vamos refazer tudo. Então, vem clarificar a tua posição. Dizer, não, nós não retiramos em momento algum a poeira das ruas. O voto é vosso. O voto é do povo. Nós estamos aqui na instituição, mas sim, jovens, saem, podem sair à rua, porque é constitucional e façam isso. E uma coisa, a polícia não tem direito de os bater. Vocês têm direito de se defender. Não se deixam morrer. É assim como outro líder no Senegal fez. Vem para o tribunal. Que se alixa lá a instituição do João Lourenço. Que se alixa lá o tribunal de merda. Que não faz nada. Se alixa lá essa polícia. Nós vamos, vamos. Não tem ninguém nesse país que vai passar por cima daquilo que é a nossa vontade. E a nossa vontade está manifesta nessa instituição. Vamos agir em função da nossa instituição. É assim. Um líder é assim. Não importa onde... Vamos falar mais de alguém. Quando falam que o urbano está a falar aqui. Vamos falar agora de alguém da França. Charles de Gaulle. Quando Hitler tomou a França. Charles de Gaulle estava exilado na Inglaterra, jovens. Não se deixem levar porque não estão a falar da diáspora. Os da diáspora têm um papel importante. Toda. Todo esse golpe constitucional que foram dados na África teve mão de toda a diáspora. Sobretudo a diáspora francesa. Está muito ativa. Os presidentes hoje escutam o pessoal a voz que vem da diáspora. Charles de Gaulle estava exilado na Inglaterra quando disse aos franceses e disse naquele tempo os africanos da francofonia que venham defender a França. O povo ouviu a voz do líder que estava onde? Que estava no exílio. Então não vos deixam fazer a cabeça. Por quê? Porque quando nós estávamos lá no terreno fazíamos mas não faziam nada. Estamos aqui continuamos a fazer. Está percebendo? Estávamos dentro da terra estávamos dentro da terra manifestamos demos a cara fomos à frente. Não somos revolucionários de boca não batemos de frente. Agora vocês têm que fazer mais. Vocês são a maioria e vocês são jovens nós já estamos com 42 anos temos garra e sobretudo temos knowledge porque fomos estudar fomos nos cultivar para vos passar essa mensagem. Então hoje somos a maioria temos mais quadros capacitados para gerir esse país. Não se deixem enganar self-defense é preparar as mentes preparar o corpo preparar a jingunzo a força e vocês unitas se manifestem abrem as vossas bocas a dizer que vocês não estão contra a defesa do voto o voto é nosso não é vosso continuem a comer as vossas benesses ninguém está contra só estamos a dizer que não vem estragar se vocês não querem ajudar ok? Fique bem claro então queria clarificar isso aquele abraço estamos juntos partilhe o máximo esse vídeo porque a informação está a chegar os maquisar estão reunidos estão aí estão falando não tem problema nós antes disso já estávamos preparados tudo isso nós aqui sabíamos sabíamos que eles vão se manifestar nós sabemos tudo o que eles estão a fazer sabemos estamos bem preparados para eles ninguém aqui mais é criança e ninguém vai se deixar intimidar então continue ali partilhe o máximo a mensagem tem que passar tem que passar e pessoal bloggers aqui é martelar falar claro martelar 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 o povo tem que acordar então estamos juntos aquele abraço se inscreve no canal se você não está inscrito no nosso grupo do whatsapp inscreve no grupo do whatsapp estamos juntos é nós beijo tchau 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 tchau